espaço. Começou pela porta, pendurando uma placa que dizia, sejam bem-vindos. Para deixar a casa na árvore ainda mais linda, Alice e Martim colocaram alguns móveis e objetos. Entre eles, um sofá estampado, uma mesa, então aqui tem espacinhos entre as vírgulas, né? Nós colocamos vírgulas para separar os objetos, podem ser móveis e objetos, e aí vocês colocaram a ideia de vocês. No segundo parágrafo, após organizar os móveis, Alice e Martim trouxeram seus brinquedos favoritos. Então, aqui vocês podem ter colocado os brinquedos de vocês favoritos ou imaginados novos brinquedos. Aí vai da criatividade de cada um, tá? Depois de brincarem com os brinquedos, leram histórias de, então dá para colocar aventura, romance, terror e também aprender. Também pode colocar outro tipo de história. Nessas histórias, havia muitas personagens, como por exemplo. Então, aqui vocês podem criar personagens também, princesas, dragões, crianças. Foi assim que eles se divertiram muito e tiveram muitas aventuras. Assim convidaram seus amigos. Então, é colocar o nome dos amigos separado por vírgula e fazer um finalzinho para a história. E ali embaixo tem algumas questões, tá? Que agora vocês vão ir me ajudando a fazer. O título do texto. Quem é que vai querer me dizer o título do texto? Ah, pode ser a Emelie. Posso falar? Posso falar? Pode falar. A casa na árvore. Isso. Então, o título do texto, vocês podem corrigir lá. Emelie, tá de parabéns. E a casa na árvore. Vocês podem colocar um certinho lá na folha de vocês. Quantos parágrafos há no texto? Quem é que quer me responder essa? Maria, quantos parágrafos há no texto? Quatro. Quatro. Isso mesmo. Isso mesmo, Maria. Parabéns. Vamos dar uma revisada aqui para ver se são quatro mesmo. Ó, voltando ali no texto. Aqui temos um parágrafo, né, Maria? Separado lá em cima. Que a gente consegue ver visualizando os parágrafos. Aqui tem um. Aqui tem o segundo parágrafo. Terceiro parágrafo. E o quarto parágrafo. Então, a Maria, parabéns. São quatro parágrafos. Agora, quem eram os personagens da história? Quem é que quer me responder essa? Sophie, quem eram os personagens da história? Alice, Martinho. Martinho. B-I-A-I. Re-B-E-B-E-B. Tá, os nomes que colocou nos personagens. Alice e Martinho, os nomes dos amigos deles. É isso? Muito bem. E tem o avô também, que nós podemos incluir ali nos personagens, tá? Então, podem corrigir lá. Colocar o certinho quem colocou esses personagens. E por que que o avô resolveu construir a casa na árvore? Quem é que sabe me responder essa pergunta? A Yasmin vai responder essa pergunta. Por que o avô resolveu construir a casa na árvore? Pode responder, Yasmin. O microfone a gente não consegue ouvir. Pode mandar ali no chat, tá? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A maioria das câmeras estão desligadas. Da Rafa, da Luísa. A da Yasmin tá desligada. Diogo. Rael. Rael. Yasmin colocou no chat? Aqui a prof não tá conseguindo te ouvir, Yasmin. Mesmo com teu microfone ligado, a prof não consegue escutar tua voz. Tá? Aí tu vai colocando no chat a resposta ali da número... Deixa eu voltar aqui. A número 4. Pode colocar no chat. E aí eu vou pedindo pra vocês irem me contando sobre a história de vocês, tá? Então, primeiro aqui eu vou mostrar pra vocês o seguinte. A 5 tá pedindo pra marcar no texto vírgulas e pontos finais, tá? Que vocês fizeram no textinho de vocês. E na 6, pedindo pra fazer o desenho, tá? Ô, senhora! Aqui eu vou... Oi. Eu tô na minha voz e eu não trouxe todas as minhas folhas. Eu só trouxe a que a gente estudou naquela aula. Tá? Então acompanha junto com a gente mesmo assim. Pode ser? Nada. E em outro momento tu corrige essa, tá bom? Então, voltando aqui pras questões. Aqui apareceu o numerado, tá, gente? Por causa do lado de cima. Mas é a da 1 até a 4. O título do texto, A Casa na Árvore. Os parágrafos, 4 parágrafos. Os personagens, o avô, Alice e o Martim. E os que vocês criaram. Por que que eu vou resolver o construído A Casa na Árvore, tá? Então nós vamos esperar a resposta da Yasmin. Então, voltando lá pra história. Eu quero que vocês me mostrem, me contem um pouquinho, tá? Sobre a história que vocês criaram. Até eu vou tirar aqui. Pra depois a gente passar pra próxima agora. Sô, esse daqui é o meu desenho que eu fiz dentro da Casa da Árvore. Tá lindo, Sofie. Vamos fazer assim, ó. Levanta a mão quem quer contar primeiro. Como começou a sua história. Pra gente que usou a sua história. Quem é que quer começar? Pode ser o Sofie? Então, Sofie. Quais são os personagens que tu usou? O que tu colocou na tua história? Que acrescentou nela? Como era essa Casa na Árvore? Mostra o desenho pra nós. E vai dizendo o nome dos objetos que tu colocou na tua Casa da Árvore. Eu não coloquei o nome dos objetos. Ah, eu não coloquei o nome, só. Me conta quais que tu colocou, os objetos que tu colocou. Tá lindo? Aqui tem uma mesinha com aquário. Ah, então tu tem um animalzinho de estimação na tua Casa na Árvore. Que lindo. Aqui tem um quadro. Uhum. Completinho. Tem um quadro. O teu microfone desligou, Sofie. Deu. Agora deu. Pronto. Pode falar. Aqui. Aqui é os galhos da Casa na Árvore, ó. Que linda. Eu adorei a tua Casa na Árvore. Aqui é a mesa. Uhum. E as duas cadeirinhas. O fogão. Tem até um fogão pra cozinhar na Casa na Árvore. Dá pra morar, né? É. Adorei. Aqui é a geladeira. Aqui é a geladeira. Ó, Sória. Tá. Agora eu vou passar pra Andressa. Aqui é o quarto. Sória, não dá pra ver muito. Andressa, vamos esperar só a Sofie terminar dela, tá bom? Aqui é o quarto. A cama de beliche. Uhum. O abajur com a... O criado mudo. E o guarda-roupa. Então, completa a Casa da Sofie. Parabéns, Sofie. Andressa, pode nos contar como ela fez a história dela e como ela fez a Casa da Árvore dela? Pode ligar o microfone, Andressa. Não dá pra ver muito, Sérgio. Tá. Uhum. Eu fiz uma cama. Tá. Aqui fiz uns chinelinhos, né? Pra duas pessoas. Aqui tem um puff. Aqui é uma cerquinha pra bonecas e bolas. E um quadrinho. Lindo. Então, ela fez uma casinha também completa. Quem mais quer falar sobre a sua história? E sobre o seu desenho? Vou chamar, então. Pode ser? A Maria quer mostrar a casinha na árvore dela? Pode ser? Liga o teu microfone. Sra. Oi. Eu não fiz a casa, mas botou, tá? Sra. Eu não consegui fazer a casa, mas eu botei tudo que tinha dentro. Ai, adorei, Maria. A Maria, ela pegou figuras pra construir a parte de dentro da casa da árvore dela, olha. Que interessante. Coloca mais perto na câmera pra nós vermos, Maria. Ah, adorei. Pode dizer o nome dos objetos que tu colocou? Aqui tem a bola, carrinho. Bola, carrinho, peteca, bonequinha, balão, boia. E só. Muito bem. Muito lindo. Então, cada um usou a sua criatividade, né? Então, muito bom. Parabéns. É isso, Maria? Não é só, pode ser. Aqui é essa. A Emily quer mostrar a atividade dela, a casa na árvore? Tá com vergonha? Se não quiser mostrar o desenho, pode só dizer o que colocou dentro, tá? Tá bom? Liga teu microfone, Emily. O prof não tá conseguindo te ouvir. É porque ainda não... É um pouco baixo, mas vai falando que a gente vai tentando entender. Eu botei boneca. Uhum. Carrinho. Boia. Só? Tá muito bom. Muito bom. Bastante coisa diferente. Tem que colocar uma piscina pra essa boia. Não acha? Então, tá bom. O Kael, ele quer mostrar pra nós o que fez na atividade dele, Kael? Não? Ana Clara? Ana Clara te tava... Tava sem, né? Tá. O Heitor, quer mostrar? Pode ser, Heitor. Tá com vergonha de mostrar o desenho? O prof. Pode só falar o que tu colocou dentro da tua casa. Não precisa mostrar o desenho. Mas eu tenho certeza que tá muito bonito. Dois carrinhos, uma estante pra guardar uma boneca embaixo, uma TV, um sofá e dois livros. Então, tem muita coisa pra fazer nessa casinha, né, Heitora? Aham. Muito bem. Tenho certeza que não quer mais dar? Tá, eu vou mostrar. Mais pra trás, mais pra trás. Bota bem na frente do teu rosto. Na frente do teu rosto. Olha só. Bem colorida. Bem colorida assim, Heitor. Na frente do teu rosto. Mas tá muito. Aí é muito perto da câmera mesmo. E tá rindo. Tá lindo. A Emily resolveu mostrar dela lá, ó. Também. Ela fez a árvore e a casa. Muito lindo, Emily. Parabéns. Sora. Luísa Pereira quer mostrar a atividade? Sora. Oi, Ana. Eu ainda não consegui fazer o desenho, mas olha, tem como fazer aqui atrás dessa folha ou dá pra fazer? Claro que dá pra fazer atrás da folha. Pode fazer. Sora. Sora, eu também esqueci de fazer, então eu também vou fazer atrás da folha, tá? Tá bom. Sora. Oi. Minha amiga tá aqui, tá? Se ela quiser fazer aula comigo, ela pode fazer, se ela quiser. Pode. Tá, obrigada. Só que eu tô conseguindo te ver. Nem tu, nem tua amiga. A Luísa Pereira quer mostrar a atividade, a casinha dela, pode ser? Oi. Eu ainda não fiz o desenho, mas já escrevi o que eu vou fazer na casa. Tá. E na tua história, o que que tu fez, assim, que tu colocou, que tu achou interessante? O que que eu vou ter dentro da casa? Na historinha, no completar a história, o que que tu colocou? Eu coloquei geladeira, brinquedo, micro-ondas, cama, tapete, e na TV. Ai, que lindo. Então dá pra morar nessa casa também, né, Lulu? Dá. Muito bem. A Yasmin também agora quer mostrar pra nós o desenho dela e contar como ela fez a história. Pode ser, Yasmin? Então tu faz assim, mostra o teu desenho, e se quiser mandar alguma coisa no chat, ele pode mandar, tá bom? Que bonito. Isso, olha só. Coloca um pouquinho mais pra trás pra gente conseguir ver. Isso, mais pertinho de ti. Muito bonito. Ela fez a casa, e do lado a parte de dentro da casa, ó. Muito bem. Adorei. Fez até um céu. Então, se tu quiser colocar alguma coisa no chat explicando tua atividade, pode colocar, tá? O Diogo fez a atividade? Sim, pode mostrar pra nós. Eu esqueci, sora. Esqueceu? Tá bom. Rael? Eu esqueci e tô fazendo. Ai, 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 tá bom. A Rafa. Eu esqueci, eu agora tô fazendo o desenho. Mas tu fez a outra parte da atividade? Aqui, ó. Rafa, fez a outra parte da atividade? Rafa, fez a outra parte da atividade? Ah, tu pode ler pra nós quais objetos que tu colocou, tá bom? Tá bom, deixa eu ver. Ah, vou esperar. Cadeiras, cozinha, cozinha, banheiro e livros. Daí, tem mais coisas. Tá. Bar, e, 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 co, j, co, ri, co, r, ni, co, r, ni, não, entende? Jogos. Há muitos dias Carrinhos Era, carrinhos Fadas Ah, daí agora Nas histórias, né Que eu comecei a ler Fadas Parabéns Então uma casa Com bastante criatividade Bastante coisa pra fazer também A Andressa Andressa quer mostrar a atividade agora? Já mostrei, Sora Tá bom O Rael também tá sem, né Então nós vamos lá pra segunda parte Tá bom? Lá onde tem as palavras contigo Já peguem a folha de vocês Da segunda parte Sora Essa daqui Pronto Posso falar? Eu vou colocar aqui pra vocês Aqui agora Pera Não tá aparecendo ainda Pra trás Não O meu ainda não Não Só um minutinho então Sora, o meu também não tá aparecendo Sora Aí apareceu Sora Apareceu agora Sora Oi Olha só o desenho que a minha amiga fez Tá Não tô conseguindo ver A luz Não consegue ver muito bem por causa da luz Ah, tá Eu vou falar o que que eu botei Eu botei um abajurro, a cama, o guarda-roupa, a mesa, as cadeiras Um copinho com água E comida no prato Botei a geladeira Um saco de brinquedo, um urso, eu, uma bola e a minha piscina Parabéns Como é que é teu nome, convidada? Antônia Antônia Eu sou a prof. Ariane, tudo bem? Tudo Muito bom te conhecer Então voltamos lá pra atividade, pra segunda parte Lá na segunda parte são palavras com tio Que fazem o som de âm Quem é que quer ler as palavras pra mim? Quem é que quer ler? O Heitor? Pode ser o Heitor então Pode ler as palavras, Heitor? Todas, pode ser Pião, pavão, leão, pão, mão, botão, balão, limão, feijão, televisão, avião, fogão Muito bem Isso aí E aí depois ele pede pra ligar, né? Com uma linha As palavras, as imagens, tá? Então ali embaixo Escolha cinco palavras E crie frases com elas Por exemplo O leão tem uma grande juba E ali no final tem uma dica Não se esqueça do ponto no final da frase Então temos cinco espaços pra cinco frases Quem é que quer dizer as frases? Quem é que quer dizer a primeira? Pode ser a Ana Clara faz uma Depois a Emily Depois a Sophie A Maria Tá bom? Pode ser então Quem mais quer dizer frases? Pode dizer, tá? Pode ser mais que cinco Então começando ali pela Ana Clara Pode falar Ah, senhora Eu escolhi umas palavras Mas não são daqui, tá bom? Tá bom É assim Eu tô com um pouquinho Só de vergonha de falar Não tem problema Pode falar E aí tu lê pra nós E o prof vai fazer o seguinte A prof vai colocar aqui no chat A forma correta da escrita da tua frase Pode ser? E aí quem puder Corrindo junto, tá? Pode falar, Ana Eu vou botar aqui no chat Que eu não quero falar Pode colocar no chat também Tá 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 A resposta da Yasmin aqui no chat está correta, tá? Quem quiser corrigir depois lá. Enquanto a Ana vai colocando a frase dela, então quem mais quer ler uma frase? Pode ser a Emily? Pode ler, Emily. Pode falar. Eu posso mandar também no chat, que eu estou com vergonha também? Mas pode falar, é colocar no chat também. É que eu estou com um pouco de vergonha. Por que vergonha? Pode ser, então pode for no chat. Maria quer falar? Uma frase? Pode falar, Maria. A mão é muito limpa. Sra, eu vou falar, a minha mão é muito limpa. Muito bem, Maria. E a prof vai colocando aqui no chat como ficaria escrita essa frase da Maria, que usa a palavra mão ali, né, das imagens. A minha mão é muito limpa. E o ponto final da frase da Maria. É muito bem. Oi, sra, eu terminei o desenho. Ah, depois você mostra, é bom que nós terminarmos a frase para o nosso. Tá bom, Cleo? Tá. Oi, sra, agora. Posso falar a frase, sra? O feijão é preto. Muito bem. A frase do Heitor fica assim, né? O feijão é preto. Posso falar a minha? O final. A da Ana Clara, agora ela colocou ali no chat, ficou assim. Minha avó faz um pão muito bom. Muito bem. A Emily, eu gosto de ver televisão. Muito bem. Muito bem. Agora, o Renan quer ler uma frase? Não? São Paulo é bem movimentado. São Paulo é bem movimentado. O São do São Paulo tem o tio, né? São Paulo é bem movimentado. A Luísa Pereira quer ler alguma frase? que ela colocou? A Yasmin também, se quiser, pode colocar no chat uma frase que ela fez. Eu quero ler. Tá, pode falar. Minha mão está muito suja. Sua mão está... Minha mão está muito suja. Muito bem. O mão tem o tio também, né? A palavra mão. Sim. A Sophie, pode ler uma frase. Meu balão voou. Meu balão voou. Muito bem. O balão, né? Ele tem o tio também. O Rael quer ler uma frase? Pode ser, Rael? Então tá. Pode ler. Liga o microfone. Fui ver um pavão no zoológico. Muito bem. Fui ver um pavão no zoológico. E o pontinho final. O pavão também tem o tio lá no âm. O Heitor? Não, eu quero só dizer uma coisa das frases. Pode falar. Uma menina que falou a frase da mão limpa é necessário agora, nesse tempo de pandemia. Pra que eu passei. Certinho. Todo mundo cuidando, lavando bem a mão em casa? Sim. Isso mesmo. Sempre que vocês pegarem alguma coisa que vem da pavão, é importante lavar a mão. Isso mesmo, Heitor. Parabéns. Sara. Oi, Rafa. Eu posso... Eu posso... Eu posso... Eu posso... Claro. Tá. Deixa eu... Achei. Eu viajei de avião. Muito bem. Eu viajei de avião. O avião tem o tiozinho. Maria, quer ler uma frase? Sora. Oi. Agora em setembro é meu aniversário, sabia? Em setembro você vai fazer quantos anos? Nove. Nove? Uhum. Dia 13 agora, de setembro. É chegando. Sora, tem uma frase. Falta muito ainda. Olha, tem uma frase. Seu celular... Olha, tem uma frase, Sora. Pode falar. Pode falar, Renan. Eu fui via mão, só que a minha mão quebrou. Tá bom. Então, a próxima aí, desligamos a frase da área de correção. Vou pedir pra vocês esperarem um pouquinho. Eu tenho uma frase pra falar. Pode falar. O pavão é muito colorido. O pavão é muito colorido. Vocês já viram o pavão no zoológico? Eu já. É lindo, né, Luísa? Eu não. Eu já vi uma.